Candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Estadual de Educação realizaram um protesto na tarde desta quinta-feira em frente ao Ministério Público Estadual. O órgão investiga a Secretária de Educação, Marionede Klimanschewski, que é a ter contratações irregulares de servidores com contratos temporários, enquanto existem vários candidatos classificados que ainda não foram efetivados. José Porto traz os detalhes. 5 mil candidatos aprovados no último concurso realizado pela Secretaria de Educação Estadual em 2017 foram convocados e outros 2.700 profissionais, entre professores, técnicos e apoio administrativo, ficaram classificados no cadastro reserva. Esses classificados decidiram criar uma comissão para cobrar da atual gestão a efetivação no cargo da Seduc, já que há um grande número de vagas em aberto e a Secretaria está contratando temporários. Candidatos aprovados fizeram um protesto com faixas em frente à sede das promotorias do Ministério Público Estadual em Cuiabá. O governo diz que não tem verbas, que está em estado de calamidade, porém todos os dias no IOMAT, que é o Diário Oficial do Estado, saem divulgados os contratos, tanto para a área de professores, como técnicos, como auxiliares administrativos, que são os três cargos de vaga que foi feito o concurso. Nós precisamos entender por que há contratações e não há convocação, se o dinheiro é gasto da mesma forma. Então nós precisamos de um esclarecimento real, visto que hoje na época da internet não tem como dizer coisas que não estão em documento. Nós queremos uma resposta oficial, ou seja, quando nós seremos convocados. Recentemente surgiram essas vagas e me ligaram para me contratar, só que eu não tive nem oportunidade de responder, porque deveria ser de imediato. Na época não tinha vaga, mas agora que surgiu a vaga eles me ligaram, ou seja, está havendo contratação. Se está havendo contratação, por quê? Se, por exemplo, eu tenho direito à vaga como efetiva? Muito estranho, né? Porque estão dizendo que não tem vaga, que não tem como chamar o pessoal do cadastro de reserva. Mas estão ligando para contratar? Como assim? O promotor do patrimônio público abriu uma portaria para investigar a secretária de Educação, Marioneide Krimalchesky, que é acusada de fazer contratações irregulares de profissionais para a educação estadual no início do ano, ou seja, antes da abertura do ano letivo. O principal questionamento do Ministério Público é justamente pelo fato de que o Estado realizou um grande concurso, tem uma lista de classificados desse concurso público e mesmo assim a secretaria faz essas contratações temporárias. E, por outro lado, haveria suspeitas também da modalidade de contrato e das alegações da própria Seduc para contratações de professores técnicos e também pessoal de apoio para a educação estadual. A secretária de Educação entrou pelos fundos das promotorias para não passar pelo protesto. Ela permaneceu por mais de três horas em reunião com um promotor que investiga o caso. Os concursados já entraram na Justiça e têm esperanças que saia alguma decisão que ajude a maioria a assumir o tão sonhado cargo depois de um concurso muito disputado. Estamos muito ansiosos, por isso que nós viemos aqui hoje fazer esse ato, para que a Secretaria de Educação e a própria secretária venham nos dar uma solução, porque as vagas existem, porque estão contratando esse monte de pessoas na nossa vaga.